Esquibi de Toilete, 60, e 8 parte 2. Um episódio cheio de mistérios e astereguis é várias coisas para teorizar. Então bora lá analisar. Então, o episódio começa já com uma coisa meio, suspeita que eu acho que muita gente percebeu, e eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Aqui também aparece outro Spikerman, dando muita porrada no Esquibi de Toilete. E também tem uma referência a Tio Alquim de Adi. E depois aparece nosso pilvê do Esquibi de Toilete, 67 parte 1, 2, 3 e 4, aonde ele quebra a cabeça do Esquibi de Toilete. E apareceu um cameraman que atirou em um Esquibi de Toilete, com a mesma arma que a gente atirou no Esquibi de Toilete, 54, 57 parte 2 e 66. Aqui apareceu um cameraman de Boaz andando. Aqui já estamos com a questão, quem e o P.U.V.? Então, como o Planger Man não estava na gravação, e também quando apareceu o Desentupidor, e o único com Desentupidor, era o Planger Man. Então isso é umas provas que o P.U.V. e o Planger Man... Aqui é a outra questão, quem é o traidor? Eu suponho que seja o cameraman com raio verde. Porque foi ele que causou a morte do Largisp Aker Man. E também ele estava muito suspeito desde o começo do episódio parte 2. Tanto que até o Planger Man, que é muito calmo, tentou tirar satisfação com ele. Falaram que ele pode ser o Bruan Cameraman tentando trair a resistência. Mas eu não acho que é ele, porque mesmo ele na luz não mostra que ele tem a roupa marrom. Bom, quando a gente estava correndo para ver o que estava acontecendo no fundo do corredor. E a gente viu o lugar onde eles fazem o upgrade dos Esquibidis. Aonde aparece o principal personagem, o Walter White, e outro personagem que eu acho que o nome é Jesse, se não é me corrijam, nos comentários. Bom, o código na verdade é um link de um vídeo do YouTube que eu vou ensinar como fazer pelo celular. Primeiro você tem que pesquisar, no Google, YouTube entre parênteses Desquitopi. E vai aparecer três opções. A primeira é Home, a segunda é Singin e a terceira que você deve clicar é Inicie Sessão. Vai carregar e no topo vai aparecer um negócio que é YouTube e depois algum link. E você vai clicar em Pesquisar e veja o vídeo do Esquibidi Toilete 68 parte 2 para relembrar do link. E coloque no modo para computador. Depois copie o link do vídeo e mude-o. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, agora, espero que você esteja bem. E se você chegou aqui, muito obrigado. Se você quiser, destrói o botão de like e se inscreva. Muito obrigado.